Nós estamos aqui na Fazenda Colobandê, onde acabamos de registrar aqui o abraço simbólico, e agora nós estamos aqui com o nosso amigo Agriberto Mendes, que é do blog Vovôzinho, é uma liderança comunitária em Conteste, tem aí seus propósitos, em defesa do nosso patrimônio. Como é que você está vendo esse movimento, Agriberto Mendes? Bom, Nelson, um povo que não cuida do seu patrimônio público, ele acaba não cuidando da sua história, acaba perdendo a identidade. Então, por isso que nós estamos aí nessa luta. A Fazenda Colobandê é um cartão postal de São Gonçalo, é algo muito importante para a nossa cidade, embora nossas autoridades públicas estaduais e municipais não dão importância para esse tipo de coisa, e nós estamos aí nessa luta tentando salvar a Fazenda. Estivemos também lá na luta do terceiro BI, infelizmente nós perdemos, o governo do Estado e a administração pública de São Gonçalo foram mais poderosos, nós perdemos, e estamos na luta aí, continuamos com a luta da Fazenda Colobandê. Eu costumo dizer, a minha filosofia é a mesma do falecido Darcy, Darcy Ribeiro. Ninguém me chama para a luta fácil, eu sempre sou chamado para questões complexas, para lutas difíceis, mas eu não me incomodo, porque sempre quando eu perco, eu durmo tranquilo, satisfeito, com a certeza da missão cumprida, porque é bem melhor a gente perder do lado dos melhores, daqueles que estão defendendo o que é correto para a nossa cidade e para a nossa sociedade. Mas, Agriberto, disse que quem não registra a sua história acaba perdendo a memória, né? E você é um historiador, né? Você faz a faculdade de História, né? E como é que você vê isso? Você vê mais a história por dentro do que a gente vê superficial. O leitor vê superficial, você vê ela por dentro. Como é que é isso? Perdeu um patrimônio desse, perdemos o terceiro BI, tudo entrega às moscas, baratas e etc. Na verdade, estamos falando de ações criminosas que não constam do Código Penal. Embora não constam do Código Penal como crime, na verdade são ações criminosas que mostram o relaxamento e o desrespeito da administração pública para com a história da nossa cidade. Na verdade, tudo o que eles querem é a cada dois anos ganhar uma eleição. E o restante, cultura, patrimônio público, amor à cidade, isso não tem valor para eles. Bom, até aí nós falamos com o Agriberto Mendes, que tem o blog Vovôzinho, né? Também do Registro Geral, né? E é uma pessoa que sempre colabora com a memória de São Gonçalo. E muito obrigado pela participação aqui do projeto Sua Cidade e Seus Valores, Agriberto. Eu te agradeço muito e espero que mais pessoas se juntem a nós nessa causa de tentar salvar o cartão postal de São Gonçalo, que se encontra abandonado, saqueado e destruído. Bom, nós estamos aqui num momento histórico, registrando aqui o abandono da Fazenda Colobandê. Acabamos de ver aqui um abraço simbólico. E estamos com o pessoal aqui da melhor qualidade, né? E já ouvimos aqui o nosso amigo Agriberto, né? Agriberto Mendes. E agora eu queria falar um pouquinho com o Alex. Como é que você se sente, Alex, aqui neste momento, aqui nesse evento? Eu fico muito feliz em estar participando num momento histórico como esse. Apesar de eu não ser gonzalense, mas sou gonzalense de coração. Nasci no Rio, vim pra cá, São Gonçalo me abraçou. Mas eu já venho numa luta muito grande, o pessoal já me conhece, que eu já trabalho com patrimônio histórico, não só aqui de São Gonçalo, mas em todo o estado. E pra mim é uma satisfação muito grande estar participando de um evento como esse. e brigando por essa causa, que é o nosso patrimônio histórico da Fazenda Clube Bandeira. Bom, vamos ouvir aqui o nosso, esse jovem Matheus aqui, que tem a responsabilidade de mudar a cara deste Brasil. Como é que você tá vendo isso aqui, Matheus? Ah, é importante essa participação do pessoal e reunir esse grupo tão grande de pessoas em prol de uma causa que muitas pessoas não têm tanto conhecimento, às vezes nem conhecem o próprio espaço. Então, acho que é fundamental, tá, essa participação popular, porque é só assim mesmo, pressionando o poder público, que a gente vai conseguir ver, modificar alguma coisa aí. Tá certo. Bom, nós estamos aqui também com o nosso amigo Dark, né, que misteriosamente hoje tá de camisa preta, e é diretor do nosso jornal. E gostaria, como é que você tá se sentindo nesse momento, fazendo parte da história pra defender esse patrimônio aqui, que será no futuro a memória dessa cidade? Antes de mais nada, vamos esclarecer que a convocação é que viessem todos de preto pelo luto oficial em relação ao abandono da fazenda. Ainda bem. Eu, na realidade, eu me sinto triste com tudo que tá aqui, e ao mesmo tempo contente de ver que as pessoas estão se mobilizando pra fazer alguma coisa, pelo menos pra dizer assim, não, nós fizemos a nossa parte. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer, cada um de nós, fazer a nossa parte, só isso. Bom, prosseguindo aqui, nós estamos conhecendo aqui hoje o Betinho Carvalho, né, que tá ali com a sua filha, né, isso? Tá sim. E qual o nome dela, Betinho? Karim Vitória. Hein? Karim Vitória. Bom, tá aqui ajudando a registrar essa história, que será, com certeza, lida por ela, sua participação aqui. Como é que você tá vendo esse movimento hoje aqui, na Fazenda Colobandê? Bom, como o Dark falou, a gente fica triste, né, pela situação de abandono da fazenda, né, pela omissão do governo do Estado com relação à recuperação da fazenda. E, por outro lado, nós sentimos também felizes de estarmos aqui, né, contribuindo, chamando a atenção das autoridades, né, pra fazenda que é tombada pelo patrimônio nacional desde 1940, né. Então, é uma satisfação a gente estar aqui lutando pelo patrimônio da nossa cidade, né, um símbolo da nossa cidade. Nós acabamos, essa é uma continuidade do vídeo, que nós acabamos de ouvir o Agriberto Mendes, né, aí ouvimos aí os nossos amigos, o Alex, o Matheus, o Dark Freita, o Betinho, né, e quero agradecer aí a oportunidade do projeto Sua Cidade e Seus Valores, conhecê-los de perto e registrar esse momento aqui, que pra gente é muito importante. Acho que a fala de vocês só engrandece o nosso trabalho e preserva a história de São Gonçalo. Muito obrigado a todos vocês.